Cheguei, cheguei na pizzaria mais maluca do rolê, por que que eu tô cantando? Vou pra minha sasca que qualquer coisa de bizarra aconteça. Não mudaram, que bom. Deixa eu ver as c... O que é isso? É isso assim? O que é isso? Balloon Boy não. É não, não, não. É uma máscara de novo, gente. Alô? Alô, alô? Alô? Por que isso me parece... Mentira. Mentira, 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 mentira! Ah, não, mais uma. Um já é mancado a dois animais. O que é que está acontecendo por aqui esta noite? Eu não sei, nossa, aqui eu não fico nem a pausa. Não, 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 não. O que é que eu posso fazer pra me levar? Ah, do Balloon Boy. Para isso ser tão problema. Tem que me esconder. E aí, na hora que você tem... E o que eu vou Seniorton favor? Não quero Senhor, mas... Não tenho gostosos agora. Então eu quero dormir aqui. Eu sou semacharia para mim. Não tô o sombra. Se sabe. Ele é um balum boy Ele é um brinquedo O que é que está acontecendo esta noite? Um brinquedo infantil causando calafrios Esse lugar é muito maluco Muito maluco O que mais pode dar errado aqui? Muito péssimo Está parado ali Isso é um péssimo sinal Aqui ninguém pode me pegar Aqui ninguém pode me pegar só você Só mais um pouquinho Que bom que hoje não é? É a sexta-feira 13 Que isso, que isso Daqui eu vou embora Eu estou aqui amanhã Esse lugar é muito maluco Tchau Tchau